Bem-vindos a mais um Chapéu do Preço Relâmpago. Dessa vez eu trouxe Omni Sci-Fi 3094, do John Paul. John Paul ou João Paulo é um autor que já vem publicando bastante coisa de forma independente com a sua própria editora, que é essa JP Animation Production, e que, bem, eu venho comentando dele faz tempo lá no canal do YouTube. Ele me chama atenção tanto pela variação que traz de temáticas, de fantasia, de horror, com criaturas do tipo tapetes mágicos, aviões da Segunda Guerra Mundial, Fiat Zuno e qualquer coisa assim, num traço que mistura storyboard com animação. Então, eu gosto bastante disso que ele traz. E nessa história exclusiva da Omni Sci-Fi 3094, a gente tem uma mistura de fantasia com Mad Max, que vai acompanhar um pai em busca de uma filha. Ele está em busca da sua filha e, de repente, aparece essa mulher que vai ajudar ele nessa jornada. E, bem, a partir de então, são uma série de aventuras frenéticas em várias páginas. Esse volume tem mais página do que os volumes anteriores. E que, bem, posso dizer que eu gostei bastante e me diverti com essa leitura. Em relação ao roteiro, a gente tem, mais uma vez, uma certa sobrecarga de elemento que compõe o cenário. É um cenário muito maior. Ele tem muita coisa que não é trabalhado aqui. É só background que ajuda a entender onde que os personagens estão vivendo, mas que seria muito interessante se isso se desenvolvesse. A forma como as tecnologias são tratadas, como se fossem sucatas de um tempo passado, ela me lembrou um pouco o sistema de RPG ou Numenera, que é justamente essa coisa de realidades, de tecnologias perdidas, de um tempo que já passou e tecnologias perdidas. Artefatos de eras passadas que a gente não sabe exatamente como que funciona. E que, bem, essa história específica tem muito potencial para ter continuidade. A história se encerra, mas eu queria muito que esse mundo do Omni 3094 recebesse continuação. Enfim, gostei, mais uma história do John Paul. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo episódio e boa leitura.